O grupo coral foi convidado para cantar, em jeito de aquecimento das nossas vozes, porque isto cantarmos à capela tem muito que se lhe diga, nós vamos iniciar a nossa atuação com uma canção popular alentejana. Consolo de Durval Guedes, fiquem com Não te faças coradinha. Consolo de Durval Guedes Fiquem com Não te faças coradinha, quando estás ao pé de mim, caminhar nas voas tuas, são assim, assim, assim. Caminhar nas voas tuas, são assim, assim, assim. São assim, assim, assim. São assim, assim, assado. Não te faças coradinha, ao pé do teu namorado. Não te faças coradinha, ao pé do teu namorado. A roseira cardinal, a rodança três e três, O amor que é leal, vai e torna outra vez. O amor que é leal, vai e torna outra vez. Não te faças coradinha, quando estás ao pé do teu namorado. Caminhar nas voas tuas, são assim, assim, assim. Caminhar nas voas tuas, são assim, assim, assim. São assim, assim, assim. São assim, assim, assado. Não te faças coradinha, ao pé do teu namorado. Quando o passarinho chora, já não há entendimento. Farei eu que já não vejo, meu amor, há tanto tempo. Não te faças coradinha, quando estás ao pé do teu namorado. Que as minhas más boas tuas, são assim, assim, assim. Que as minhas más boas tuas, são assim, assim, assim. São assim, assim, assim. São assim, assim, assado. Não te faças coradinha, ao pé do teu namorado. Não te faças corredinha ao pé do teu namorado Não te faças corredinhas